Parabéns! Parabéns! Que o patrão velho te conceda, em sua benevolência, muitas e muitas campereadas no potreiro da existência! Parabéns! Parabéns! Salve! Felicidade! Que tu colhe sempre todo dia, base a alegria na laboral amizade! Que tu colhe sempre todo dia, base a alegria na laboral amizade! E unidos nesse afeto, te saudamos nesse dia! E para que siga a festança... Parabéns! Parabéns! Salve! Felicidade! Que tu colhe sempre todo dia, base a alegria na laboral amizade! Que tu colhe sempre todo dia, base a alegria na laboral amizade! Unidos nesse afeto, te saudamos nesse dia! E para que siga a festança, cantemos com alegria! Vamos ao mundo cantando junto! Parabéns! Parabéns! Salve! Felicidade! Que tu colhe sempre todo dia, base a alegria na laboral amizade! Que tu colhe sempre todo dia, base a alegria na laboral amizade! E para que siga a festança, cantemos com alegria na laboral amizade! E para que siga a festança, cantemos com alegria na laboral amizade! Agora que ele vai chamar no chat, não, o Tchavané! Vai ter Sapucai na Polanes também, né? Vamos todos lançar a Polanes, obrigado! E agradecer também o patrão da casa, o João! No ano passado, quando a gente começou o curso aqui, ele nos... termineu, nos... Perdi as palavras, mas nos deu toda a confiança, nos recebeu super bem aqui, nós já nos conhecemos desde 2015, eu acho, né? A todos que vieram prestigiar a esse grande amigo, nosso grande professor de dança, nosso amigo Cleonir, agora com a sua academia de dança, Raízes do Pampa, queremos desejar muita felicidade, muita prosperidade, muito caminho, esse teu caminho, muito brilho, muita saúde, que tudo vai dar certo, com certeza, e pode sempre contar com o Sandro Amaral e Rafael Melo. Tá bom? Vamos convidar a todos para chegar para a sala? Só então, e não tinha outras pessoas para começar esse nome do ciclo, vocês começaram tudo, e vamos continuar nessa nova etapa, com certeza, com o nosso carinho, somos fãs de vocês, a Rosângela não me deixa mentir desde sempre, e vamos manter a parceria aí por muitos e muitos anos, e a sala está liberada, então, sempre o Amaral e Rafael Melo, com vocês. Se vamos! E assim começa o surum, mesclando com massa e pê, o atato com a consumir, e a mulherada em filé, branca morena e mulata, casada, viu, vai solteiro, e o capra amassagada, com mangueja de valer. E no ciclo do rito, quem dá a vocês que ouça, dá uma folheta pro velho, saia um bebo e para as moças. Vem de um fio de cupim, puxando a tí, um dançá, e o fupom e doadeiro, e o pírum vem com o seu ar, solta a luta, tradição, machuca, raspa a mamá, valer de um bão aqui, e vim chacura pra levar. E no ciclo do rito, e já dá a vocês que ouça, e dá uma folheta pro velho, saia um bebo e para as moças. Minha salva começa bonita, o salva do meu companheiro. É, ganha, meu parceiro. Mas aí você vai ficar com o seu ar, Ar 포인트 do nosso grupo em que bem-feical pode levar, e já dá uma folheta pro velho, que eu também tenho paciência pela preta do velho, e dessa coisa, o meio deputada deve fazer a gente fazer uma das moças que, como todas as moças é como um sonho, e você tem uma folheta pro velho, e já tem uma folheta. Vai retobando as minhas Ele se ouve um grito em cada você me ouça E dá uma plaquita provém e saiam derribar das moças E a luz da luna, a luz da luna, vem o meu amor e a desligança A corroma, a turma, a barra, a turma, a barra, vem o meu irmão Vai no certo, o meu amor, a turma, a luz E o amor, a que chupa, com capricha, eu me desdão Ele se ouve um grito em cada você me ouça E dá uma plaquita provém e saiam derribar das moças E dá uma plaquita provém e saiam derribar das moças E aí O negócio é vida, e a castorada é branca O bugio que soltado é bom, muito bom para a gente dançar As moças bonitas passavam a colocar o vestido que se te quebrar O bugio com o balanço da mal, queimado e carneta amanhã Tira o sonho da léia, dos campos de lão, com o balanço até o dia cair E o sustento vai ainda se vai, na prazuta do rico no pai Se mistura o bugio castelhano, o bugio dominante, o vencer vai não vai O sustento vai ainda se vai, na prazuta do rico no pai Se mistura o bugio castelhano, o bugio dominante, o vencer vai não vai Se mistura o bugio castelhano, o vencer vai, na prazuta do rico no pai Se mistura o bugio castelhano, o bilhio alerta isso vai, na prazuta do rico no pai Se mistura o bugio� ignora fazer, se mistura o bugio cartelhano que vai, na prazuta do rico no pai Não se mistura o bugio mistura o bugio que vai, na prazuta do aumento em cima Não se mistura quente no Facebook no pai Tchau, tchau. 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 Tchau.